Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam, antes de começar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, dar o like, que é super importante ativar o sininho. Antes de qualquer coisa, né, eu vou explicar pra vocês como vai ser o vídeo de hoje. Não sei se vocês se lembram, mas uma vez eu fiz um vídeo, tipo assim, com Jesus conversando comigo, lembra? Que ele ia aparecer aqui em cima e falava, Lívia, faz tal coisa, faz aquilo. Resolvi fazer um Deus me ajuda, hashtag Deus me ajuda. E aí, eu fiz aqui algumas perguntas, vou perguntar para Deus e vou ver o que ele vai me responder, né? Enfim, espero que essas perguntas ajudem vocês também e ajudem alguma coisa, resolver algum problema de vocês. Agora, né, vamos começar. E aí, Deus? Tudo bom contigo? Tudo bom aqui embaixo? Claro é o pai. Primeira pergunta é, eu devo ou não colocar silicone, meu senhor? Sim ou não? Filha, eu te dei um peito pequeno porque o propósito da sua vida é ter um peito pequeno. Se eu quisesse que fosse grande, teria sido grande. Tudo que eu faço tem um propósito. Nada é aleatório. Pelo amor de Deus, né, ter um peito grande, seja maravilhosa demais. É muita coisa, né? Não, verdade, eu realmente sou maravilhosa. Então, eu vou aceitar o meu peito pequeno. Valeu, Jesus. Primeira perguntinha, hein? Esspondida. Segunda pergunta para Jesus. Eu falo Deus, Jesus, enfim, é tudo mesmo conjunto, tá, gente? Deus, agora é uma pergunta, assim, que não quer calar. Que eu sei que você que tá aí do outro lado também quer essa resposta, porque é uma pergunta muito boa. Eu posso ou não mandar mensagem para o ex? Aquele lá, né? Que é difícil, né? Esquecer. Posso? Posso? Será, meu Deus, que eu posso? Filha, toma vergonha na cara, né? Pelo amor de Deus. Se terminou com ele é porque já acabou, não precisa ficar indo atrás, minha querida. Aceita que dói menos. Aceita. O que é pra ser, será? Se ele tiver com seu marido, ele voltará. Agora, segue o baile, bebê. Ai, Jesus. Eu segui o baile, bebê. Viu, gente? Você que tá aí do outro lado, quer mandar mensagem pro ex? Segue o baile. Ouve, Jesus. Terceira perguntinha aqui com muito carinho. Meu Deus. Como que eu faço para aceitar que acabou? Acabou. That's it, entendeu? Enough. Como que é? Acabou, chega. Chega, chega, gente. Não vai dar mais certo. Vamos ouvir. Filha, eu acabei de responder isso pra você. Vamos economizar o meu tempo, o seu. A resposta já foi respondida. Sete bilhões de pessoas pra você beijar e você tá querendo voltar. Por quê, filha? Segue o baile. Segue o baile que tem coisa melhor pra ouvir. Tá bom, tá bom. Não vou mais fazer esse tipo de pergunta. Eu vou melhorar. Pode deixar, pode deixar. Deus, agora aconteceu uma coisa muito séria. Assim, eu sei que você viu. Ah, eu sei que você viu, mas eu tô tentando entender ainda. O que que aconteceu isso? Eu cheguei bêbada em casa. Meus pais me pegaram bêbada. Eu não tô de castigo. Eu não posso nem, meu senhor, ter um minutinho fazendo o meu cocô sagrado. Sagrado sozinha. Não posso fazer. Porque eles tão achando que tá dentro da privada tem umas cobites. Ou mais menor, sei lá, que essas coisas que seus filhos inventam. O que que eu faço, meu Deus? O que que eu faço pra sair do castigo? O que que eu faço? Ô filha, bora combinar que chegar bêbada em casa é só gente burra mesmo, né? Você tem que tomar uma aguinha depois que você bebe, pensando em ficar bêbada. Ou vai vir na casa da sua amiga, que assim ninguém percebe. E não, presta atenção, filho, nas coisas que você tá fazendo. E outra coisa, agora pra você sair do castigo, minha filha. Nunca mais você vai sair pro rolê sozinho, filha. Presta atenção. Próxima vez, nem bebe. Melhor pra você, nem bebe. Nem coloca um pinto de óleo na sua boca. Agora pra você sair do castigo, filha. Vai lá, lava o carro pro seu pai, passa um pretinho no pneu, limpa por dentro. Lava uma louça pra sua mãe, estende a roupa. Quando vai chover, tira a roupa do varal, filha. Vamos se mexer, bora pra frente, leva logo pra frente. Deu tudo errado, mas a gente pode recomeçar. Se liga, filha, se liga. Tá, não, vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que limpar a casa toda, limpar todos os carros. Não, mas eu entendi, tá bom. Não, não tô reclamando, não. Vou fazer o que você tá mandando, imagina, com certeza. Agora, meu senhor, é uma pergunta séria. Eu também não sei como que eu entrei nesse rolo, nesse problema. Então, eu vim aqui pedir sua ajuda, entendeu? Bora ajudar. Eu estou saindo com duas pessoas ao mesmo tempo. E eu não sei qual que eu escolho. Faça, você vai. Eu sei que você sabe o que eu vou resolver, entendeu? Eu preciso da sua ajuda. Filha, presta atenção, meu. Duas. Tem gente necessitando você que é logo dois. Não é assim, não. Funcionam as coisas. Você tem que escolher um só. Ou não escolhe ninguém. Porque quando a gente gosta de um, a gente não vai atrás de outro. Entendeu? Se eu fosse você, eu pensava bem assim em quem onde seu coração investe mais. Em quem topa mais esse rolê com você, quando eu te prendo de casa, que não é chato com você. Entendeu? Sim, fica nisso. E outra coisa. Se você tá pensando muito em que eu tá chegando a uma conclusão, você não quer ninguém. Então, bola pra frente. Esquece esses crushes. Deixe eles em paz. Manda eles seguirem a vida deles. E serem felizes. E é isso aí. Não dá pra ficar arrumando pessoas. Não tem tempo não pra ficar com dois, minha filha. Esse trabalho, esse reestudo agora, dois machos, não dá não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de eu, né? Pelo meu amor, né? Não, não. Tá bom. Eu vou me resolver. Eu vou tentar escolher um ou outro. E vou dar o melhor possível, entendeu? Vai dar tudo certo. Agora, assim, eu sei que o senhor tem o seu tempo apertadíssimo, né? São milhões de pessoas falando com o senhor ao mesmo tempo. Até agradeço pelas horas extras que o senhor tá me dando. Confesso que eu tô... Esses minutos aí, ó. Faz toda a diferença. E assim, esses dias eu fui tentar cozinhar, né? Porque o filho abençoado que não sabe cozinhar, sou eu. Sou eu. E eu queimei a panela da minha mãe, meu senhor. Eu fui... Eu só fui lá. Eu fui descongelar. Descongelar o feijão. E eu queimei a panela. Tem como o senhor... Não, não tem como o senhor mandar outra panela nova ainda? Só pra ela não perceber. Tem como. Ô, filha. Você tá achando que a panela cai do céu? Tá achando... Você tá achando por causa de quê? Pelo amor de Deus. Me explica. Vai na vendinha e limpa isso daí. É o tempo do eu somente chegar do trabalho e ver que nada aconteceu. Tô com o Vejão Pronto. Lega de ser boba, minha filha. É 2019. Mas o que é que está aí pra isso? Agora uma diquinha aqui rápida. Uma diquinha de Deus. Beijo de molho. Lucife. Fica a dica, tá bom? Tô te ajudando aí. Eu odeio meu máximo hoje, tá bom? Um beijo. Eu te abençoo, minha filha. Amém. Amém. Fica comigo. Fica na paz. Amém. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Cara, muito obrigada. Não tem palavras... Não tem palavras que mostrem tudo que eu... A gratidão que eu estou sentindo hoje. Muito obrigada, viu? Meu Deus. Até o próximo vídeo, viu? Um beijo. Fica contigo mesmo. Obrigada. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu pergunte pra Deus. Que eu vou perguntar no próximo vídeo. E eu conto com a ajuda de vocês. Essa coisa, se alguém levou isso sério, gente, é uma brincadeira, tá bom? Não que eu faça esse tipo de coisa que eu falei. É só pra, tipo, brincar mesmo. Enfim, essas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho. Comenta aqui o que pergunta vocês querem, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.